Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados, esse muito especial. Um Antenados Pergunta. Você já conhece, a gente sempre traz grandes convidados por aqui. Mas para trabalhar nesse Antenados Pergunta, eu estou hoje com grandes debatedores aqui, com muita honra, com muita alegria, eu apresento ao meu lado esquerdo, o pastor Níger Martins, o pastor Alexandre Pereira, e meu amigo, o pastor Filipe Raiders. Hoje eu acertei, né, Filipe? E nosso convidado de hoje, olha, um rapaz que traz muita polêmica, um cara muito representativo, que a partir de agora você vai saber quem é. Eu sou bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro, praça da corporação, cabo. Hoje estou como parlamentar, como deputado federal, e agradeço a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Tenho a dizer que toda honra e toda glória seria dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus das causas impossíveis. E a minha grande missão dentro do Congresso Nacional é falar de Jesus Cristo. Por onde eu passar, poder falar de Jesus Cristo. Ok, nosso convidado, é... Como você gosta de ser chamado? Cabo Daciolo, deputado Daciolo, Daciolo, como posso te chamar? A maneira que os senhores quiserem. Cabo Daciolo está ótimo, Daciolo. Legal. Com bem à vontade. A primeira pergunta é, eu queria começar falando com você, Daciolo, assim, militar pode fazer greve? Porque quando a gente estuda, assim, a gente busca informação, a gente de alguma forma é conduzido a entender que são classes dentro da sociedade, uma forma de trabalho, que tem um pressuposto de que quando você entra pra essa corporação, pra esse desenvolvimento profissional, há um pressuposto de que aquela função que você executa não pode fazer greve. Aí a gente sabe que a condição que você chegou de popularidade e a representatividade que você tem é fruto de uma movimentação muito forte através das greves. E eu queria começar o nosso debate de hoje ouvindo você sobre isso. Um bombeiro militar, um policial militar, um policial civil, às vezes um médico, né? Pode fazer greve? É, primeiro eu quero dar um glória a Deus aqui. Glória a Deus. Eu queria deixar algo aqui bem claro sobre isso. Nós temos um regulamento muito ultrapassado. Você pega na Constituição Federal, você vai visualizar que duas pessoas no nosso país não podem votar. Uma é o militar conscrito e a outra é o estrangeiro. Um militar conscrito é um militar que faz 18 anos, hoje entra na corporação das Forças Armadas e esse militar não pode votar. Nós ainda estamos carregando em pleno século XXI o passado, a época da ditadura. E a partir do momento que você tem direitos, a partir do momento que você vem sofrendo a opressão do sistema, você pega em 2011 o bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro que tinha um salário de 900 reais. O pior salário do país, segundo a maior arrecadação do país. O tempo todo nós queríamos dialogar com as autoridades, o tempo todo nós buscávamos a autoridade para o diálogo. E é interessante dizer que no período da nossa luta, durante toda a nossa luta, nós tivemos uma referência na área jurídica, a desembargadora Salete Macalosh. Salete Macalosh é uma pessoa brilhante. E ela coloca um outro lado de poder ou não poder o militar fazer greve. Eu acho que a partir do momento que começa a sofrer e mexer na tua família, começa a mexer na tua estrutura familiar, na tua você querer proporcionar uma educação, uma saúde, qualidade, um bem-estar para os seus, você parte para uma luta, independente de poder ou não poder. Eu quero dizer que o nosso movimento sempre foi manso, pacífico e cordeiro. Sempre buscamos diálogo e poder dizer em alto bom tom que em nenhum momento do nosso movimento nós gritamos que nós estávamos em greve. Isso não ocorreu conosco. Mas eu quero dizer que tem que ocorrer mudanças, sim. Tem que ocorrer mudança na área militar, principalmente, porque você visualiza. Eu sou força secundária, o Corpo de Bombeiro, ele no artigo 144 da Constituição, ele coloca o seguinte, nós somos força auxiliar do Exército. Está muito ruim hoje para o militar do Corpo de Bombeiro e da PM do Estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos uma verdadeira guerra civil, mas muito pior está para o militar das Forças Armadas. Eu falo da Marinha, do Aeronáutico e do Exército. O salário de um soldado hoje das Forças Armadas é de mil reais. O salário hoje de um soldado do Rio de Janeiro, que é o pior salário do país, é de dois mil e quinhentos reais. Então você visualiza o quadro. Poder colocar que o militar não é o inimigo da nação. E poder frisar também, eu acho que nossa nação vai mudar muito, quando nós conseguirmos efetivar verdadeiramente o perdão. Eu falo do povo civil com o povo militar. Por trás de uma farda tem um cidadão comum. Por trás da farda tem ali um cidadão que se unirmos o povo civil do povo militar, o país vai crescer e muito. Deputado, eu entendo completamente a argumentação, mas confesso assim que enquanto cristão, eu às vezes me sinto desconfortável. Porque a maneira de mudar não é através da mudança da lei hoje, por exemplo, você como parlamentar. Porque assim, a mim me parece muito claro que não pode fazer greve. Eu não sou contra a greve. Por favor, entendo toda a sua argumentação e acho ela correta. Só acho que a maneira de mudar não é naquele momento, por exemplo, eu me senti desconfortável enquanto cristão. E assim, como é que é isso? Você se sente desconfortável? Como é que você lida com isso, com a sua posição de cristão, e ao mesmo tempo está ali num movimento que era uma greve? É, perfeitamente. Eu posso dizer que com exatidão, uma das coisas que nós sempre priorizamos, eu sou bombeiro militar, nós lidamos com vida. O tempo todo com vida. Muitas das vezes nós nos ausentamos para o Estado, mas não para a população. Nós nunca abandonamos a população e nós nunca entramos em greve. Pode a imprensa toda aproveitar, porque a imprensa trabalha muito com o marketing de algo. Então você falar greve, você traz uma questão que as pessoas ficam preocupadas. Você vai visualizar o tempo todo, por exemplo, eu sou bombeiro guarda-vida. Na orla do Rio de Janeiro toda, o bombeiro guarda-vida, em determinado momento, ele tirou a camisa. Quando ele tira a camisa de bombeiro guarda-vida, ele está tirando a presença do Estado. Ele está falando, o Estado não está nos tratando como tal, então vamos colocar a camisa por aqui. Mas perante a população, nós estávamos ali junto com ela. Tanto é que em todo momento da nossa luta por melhora salarial, em momento algum nós deixamos a população. Em momento algum a população sofreu qualquer tipo de dano. Agora, quando o senhor traz o respeito, o senhor traz a palavra, o senhor falou assim, não são as leis, vamos usar o Congresso Nacional para tal. Ali nada acontece, meu amigo. Ali é um grande teatro. Ali, aquelas comissões, ali é um grande teatro. Então, como fazer para mudar? Olha só, nós estamos precisando de uma mudança. Nós precisamos muito dessa mudança. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Você, para fazer uma transformação, uma PEC, uma mudança da Constituição Federal hoje, você tem que, de imediato, colher 271 assinaturas. E aí você sai ali por aqueles corredores, você vai para dentro do plenário, vai colher essas assinaturas. Depois que você colhe essa assinatura, ela vai passar pela CCJ. Ela vai entrar em processo de votação para ser votada, se ela é eficaz ou não, se ela pode ser ou não. E é triste, é lamentável dizer que nós temos, por exemplo, mais de 80 PECs prontas, preparadas, que eles sentam em cima. Eu vou dar um exemplo, a PEC 300. A PEC 300 hoje conhecida, ou melhor, 446, que é conhecida como a PEC 300, que fala de um piso salarial para a categoria. Hoje eu tenho um militar em Brasília que ganha 6 mil reais. Esse mesmo militar que exerce a mesma atividade, o mesmo trabalho que eu faço aqui no Rio de Janeiro, esse militar aqui do Rio de Janeiro ganha 2 mil e 500 reais. Eu tenho um Tocantins, esse mesmo militar ganhando 7 mil reais. Eu pergunto, numa federação, onde existe uma união, que é o contexto geral, fala-se do teu país. Por que que o militar daqui ganha 2 mil e o militar de Brasília ganha 5 mil? Por que isso? Nós precisamos mudar, isso aí tem que ser feito. Agora, eu espero milagre. Eu acredito no Deus das causas impossíveis e já está acontecendo. Eu me lembro que em julho, dia 16 de julho desse ano, Deus tocou no meu coração para que eu verbalizasse ali para todos que ia começar a acontecer sinais naquela casa. E começou a acontecer sinais. Eu acredito no Deus das causas impossíveis e fiquei esperançoso quando eu cheguei no Congresso Nacional. Porque eu vi que o país tem solução, sim. O país tem solução. Nós estamos sendo mal representados. Ali as coisas se travam. Ali, se eu falar para os senhores que... Tu viu aqueles parlamentares que ficam ali no meio do Congresso, ali em pé? Eles ficam em pé só para aparecer para a imprensa, cara. Porque tem duas câmeras de estratégia, numa ponta e na outra. Eles ficam ali só para aparecer para a imprensa. Simplesmente para isso. Você viu, durante o período, eu estou 10 meses sentado naquela cadeira, eu não vi nada sendo aprovado a favor do povo. Eu não vi nada acontecendo a favor do povo. Você vê, assim, um jogo, você fala de um partido PT, PMDB, TR, PSDB. Eles estão todos em conjunto. Eles estão todos unidos. Hoje, eles ficam de mal para o interesse. É tudo... Todo jogo ali é por cadeiras. É por cargo. É por ministérios. Ali não tem muita preocupação com o povo, não. Bem falou, foi aquele senhor da Petrobras, é o Paulo... Paulo Duque. Paulo Roberto Costa. Ele falou, ele citou muito bem. O loteamento que existe na Petrobras, não é só na Petrobras, não. Em toda a federação, é todos os órgãos da federação. Você pega os ministérios, ali é um loteamento. Ali eles ficam brincando. Acabaram de negociar o Ministério da Saúde. E aí vem os cargos. E aí coloca cargos. São milhões. A gente fala de 10 reais, eles falam de 10 milhões. Daciolo. Sim. Então você está dizendo, basicamente, que todas aquelas pessoas que estão ali em Brasília, estão fazendo uma jogada de troca-troca, eles estão buscando seus próprios interesses, sendo os nossos representantes, eles estão buscando seus próprios interesses e nada está acontecendo. Porque o que você disse, que eles chegam a fazer uma fila estratégica, porque eu tenho uma câmera aqui, eu tenho outra câmera ali. Então eles fazem aquela fila para poder aparecer. O que eles querem é mídia para serem lembrados na hora de serem reeleitos. Então, basicamente, eu vou te fazer uma pergunta. Se eles estão ali, nada estão fazendo, seria uma saída uma intervenção militar? Você acredita na intervenção militar como uma saída? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. E aí eu vou deixar algo bem claro. Os partidos políticos, eu vejo como um grande problema que nós estamos vivendo hoje no nosso país de respeito ao partido político. 80% do mundo já adotou uma candidatura avulsa. Você não precisa de partido político para vir candidato. Eu estou há oito meses sem partido político, porque eu não encontrei a verdade. Até o momento ali, para a gente, eu não encontrei a verdade. Vou falar que o fundo partidário saiu de 200 milhões e foi para 900 milhões. O povo não sabe. Mas o PT, por exemplo, ele pega 9 milhões por mês. O PMDB, 7 milhões por mês. O PSDB, 7 milhões por mês. Um partido pequeno como o PSOL, por mês, ele pega 1 milhão e 300. Eu pergunto, precisa de mais dinheiro para quê? Eu acho que não é questão da intervenção, não. Eu acho que o grande caminho, a solução é a união. Eu quero conseguir fazer com que eu presencie, ainda nesse momento, por essa passagem, por esse mundo, eu quero poder presenciar e fazer força para que haja a união do povo militar com o povo civil, que nós venhamos conseguir andar junto com... Tem que ter um perdão, porque muitos sofreram no ano passado, como hoje muitos estão sofrendo. Você vai para um hospital, as pessoas estão morrendo. Você vai para a educação, as pessoas estão morrendo. Sabe qual é o grande problema? É que muitos que estão sentados naquela cadeira não mandam na cadeira deles. Colocaram eles ali. Pagaram para eles estarem ali. Você acha que os hospitais estão do jeito que eles estão? Por quê? Porque os hospitais particulares, os donos dos hospitais particulares, eles colocaram aquela pessoa sentada ali para tal. donos de plano de saúde colocaram, donos de faculdades particulares colocaram para acabar com a educação pública. Sobre isso eu quero falar com você, mas daqui a pouco no próximo bloco. Está muito bom. E eu quero que você que está em casa não saia daí o antenado de pergunta. Está especial. A gente volta já já. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim.